Bom, meus caras, hoje a gente tá aqui no Enigma do Mido e a gente vai jogar o final, o outro final do game, que é o seguinte, então, pra quem tiver um pouco de dúvida, a gente já vai tirar essas dúvidas, já lembra, alerta de spoiler total, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui, você pode encontrar aqui os dentro do real que vão te ensinar, é claro. Então isso aqui é mais pra quem realmente tá com dúvida de como ganhar ali no final, ou coisa desse tipo, tá? Então, vambora. Vamos começar já de padrãozinho, né, colocando aquele sair aqui no melhor pra gente ir pela tela do veríssimo nas correntes. E aí é a sequência que você encontrou lá no ritual, quando você foi na sala do Calista na biblioteca. Então é, esquerda duas vezes em cima, pé direito uma vez, na realidade pé esquerda, mas a nossa direita, né? Outro lado e o braço em cima, pronto. A gente libera o veríssimo. E aqui é o seguinte, a gente vai pra área da catedral, onde tá o Jáser. Prontinho, a gente vai lá pra porta da catedral pra poder abrir ela, tá? Que é uma das maiores dúvidas de como abrir a porta da catedral. Prontinho, a gente chegou aqui. Quais são os sigilos que abrem as portas aqui, né? Abre a porta da catedral. Todos os sigilos de personagens. Todos. Então, coloquei o sigilo da Mia. Coloquei o sigilo do veríssimo. Coloquei o sigilo do Samuel. Vamos lá colocar, então, o sigilo do Jáser, tá? Bom, a porta vai abrir. Eu, na realidade, né, você coloca... Parece que nem complementa ali, você nem completa certinho do Jáser, mas a porta acaba abrindo. O que é que eu faço agora? A gente vai pra dentro da catedral, tretar com o Jáser. Qual o maior medo de todos? Você... O único nome que eu jamais poderia esquecer. Você sabe o que vai acontecer agora. Mas... Você entende o motivo? Existem perguntas que não devem ser respondidas, Jáser. Essa história... Precisa acabar... Bom, vamos lá. Qual que é o melhor método aqui? Você tentar defender e dar uma pancada. Sim. Ou você defende. Né, você tenta... O ideal é você tentar dar o parry mesmo, tá? É um pouquinho mais difícil, mas ele é o ideal. E você... Dá um tiro. Que é mais rápido, né? Pra você tentar dar o ataque. É o seguinte. Se ele for pra trás aqui, você defendeu. Mas se você der o parry, normalmente ele vai dar uma cambaleada. Ele vai dar uma stunada. Então... Aqui, ó. Ok. Isso você tem que fazer esse processo três vezes, tá? Bom, tenta dar uma avançada pra você não perder visão. E vai tentando novamente. Uma hora, você vai ver que o Jáser, ele dá uma cansada. Ele dá uma cambaleada. E você consegue dar o dano nele. Então, você tem que dar três vezes esse dano nele. Vai. Consegui duas por... Não, consegui uma por enquanto. Segunda vez agora. Vamo lá, Jáser. Eu e tu. Tu e eu. E aqui, a gente tem que cuidar um pouquinho na hora que finalizar, tá? Porque a ansiedade bate e a gente acaba fazendo coisa errada. Pronto. A gente deu os três danos. Ele vai pro meio. Você pode vir pro meio. Nessa hora, você vem pro meio, tá? Aqui da sala. O que você... Você não deveria estar aqui. O que você achou que eu ia fazer depois de você sumir do nada? Era o único jeito de você não me encontrar. Bom, aparentemente você não é muito bom nisso. Tá tudo bem? Esse cara te machucou? Ele... Não. Eu... Eu devia... Você não devia nada. A gente passou por coisas demais pra te buscar. Eu não quero ficar ouvindo o discursinho. Você não entende. Mia! Quem é? Entendeu o quê? Que você tem que se sacrificar pra parar uma profecia? Eu não vou deixar o magrelo estranho matar o meu pai só porque tá escrito numa parede. Não, Mia. Eu vim garantir que a minha visão acontecesse. Era o único jeito de proteger você. O quê? Eu nunca... Esses olhos... Quem? Quem é você? Isso não acontece. Isso não acontece. Pai, o que é que tá acontecendo? Isso nunca acontece. Bom, vamos lá então. Inclusive, belíssimo. Eu sou o Rafael Rosato, né? Sofou pra caramba. Mas... A gente tá aqui então na finaleira do game. E vamos lá porque essa parte não é tão simples. E você vai usar as mecânicas que você aprendeu, tá? A gente vai ter que coletar três pedaços que estão faltando aqui na meiuca, como vocês conseguem ver, né? A coisa aqui tá meio quebrada. A gente vai precisar coletar três pedaços que estão espalhados aqui nesse mapa. Bom. Agora só depende... De início a Mia e do loop conseguir isso. Então vambora. Eu vou pegar aqui já o nosso pé de cabra. Pra ficar mais tranquilo. E você vai correr aqui pela esquerda mesmo, tá? Pela esquerda. Você vai tomar dano pra caramba. Isso é certo. Infelizmente o cara toma muito dano aqui. Mas ela me pareceu ser bem resistente, tá? Nessa etapa. Ela toma... Consegue aguentar mais dano do que o comum. Então... Eu indico vocês usarem o Magic Kit só quando realmente necessário. Eu tomei, por exemplo, um daninho aqui, mas eu não vou utilizar. Não tem muito porquê agora. Tá. A gente... Seguindo essa parte aqui na esquerda, a gente vai interagir com essa maquete. E utilizar a luz UV. Porque ela representa uma árvore que tá aqui com o lodo aqui próximo, né? Então... Como você aprendeu lá no castelo, ao ver... Acelera o tempo e acaba envelhecendo a árvore também por aqui. Então a gente envelheceu, a árvore caiu. Agora a gente corre aqui pra direita. Pra gente poder acessar esse lugar que a árvore caiu, né? E poder coletar a peça que tá lá. Peça do nosso querido quebra-cabeça. Então, vambora. Cara, eu realmente não entendi ainda se tem como evitar o dano que ele te dá, tá? Mas eu não consegui ainda. Então... Eu vou realmente na cara e na coragem normalmente aqui. Vendo o que eu posso fazer. Eu fiquei na dúvida se era um zumbi de sangue, mas não é. Então... Deixa eu passar logo. E o zumbi de sangue, né? Você encostou, você toma dano. Esses daqui não. Então é mais... Mais tranquilo. Pronto. É só você acessar aqui a árvore que você deixou cair. Você quebrou, né? De certa forma, como vê. E a gente coleta o primeiro pedaço. Então... Não vou usar o medkit ainda. Acho que eu vou tentar dar uma segurada. Já que eu tenho dois só. Vou trocar aqui pra mim pra gente levar esse zumbi de sangue. Pra não atrapalhar o nosso caminho. Meu daninho. Agora talvez seja... Vamos usar um dos medkits. Se a gente conseguir guardar eles um pra cada canto... Acho que... Tá de boa. Vou carregar a minha arma, né? Antes que eu esqueça. Primeira parte do quebra-cabeça a gente já coletou. Então a gente vai aqui pra direita. Onde a gente vai ter a representação da mansão extra. Pra gente poder seguir. Se a mãozinha sem vergonha, uma hora ela vai... Dar uma tampada na gente. Dar uma cegada na gente. Meio complicado. Acho que ele tá spawnando a galera em mim. Outro loop. 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 A gente precisa do loop. Loop. Acho que ele bugou, hein? É o loop que tinha bugado na escada. Tá. Vamos lá. Infelizmente acontece, né? De vez em quando isso aí desde a demo tem uma... O loop dá umas bugadinhas nas escadas. Como eu tô sendo seguido por um zumbi de sangue... Só finalizar ele aqui. Eu vou tomar um dano provavelmente. É. Também. Tá. Agora é a vez do loop entrar em ação. Então ele vai entrar aqui e vai abrir a porta pra gente. E talvez seja necessário a gente mudar pra Mia de novo. E trazer ela pra cá. Pra poder vir a câmera, né? Abrimos a porta. Vamos entrar. Não me dá dano não, filho. Por favor. Ele me deu. E você pode coletar essa peça aqui também. Coletamos duas das peças, né? Pra gente vir pra direita. E falta somente uma. Inclusive agora vai ser bem frequente você ver esse olho aí na sua tela. Aqui que é a área, né? Representando o subsolo. Isso aqui a gente não vai... Não vamos aqui ainda não. Vamos mais pra direita. Vou cortar caminhos aqui basicamente. Conseguindo aqui mais a direita a gente vai ter a representação da caverna. Se você subir vai ter alguns inimigos aqui, né? Mais a representativa ali. Uns um bicho de sangue. Então se você quiser você pode matar eles pra facilitar um pouco. E você vai interagir no gerador. Opa. Esse é munição. Mas enfim. Se você interagir no gerador você já pode sair daqui. Você vai ver que começou já ali basicamente a passar energia, né? O loop ficou lá em cima. Mas eu espero que ele venha. Que aqui é a nossa última peça. Então a porta agora vai abrir. Deixa eu só recarregar aqui. E tem um zumbi de sangue bem onde nós precisamos ir. Tá. Consegui acertar ele. Então agora a gente pode vir aqui e coletar a última peça que é a que nos falta. Pronto. Coletamos. Eu não lembro se a gente consegue passar por aqui no fio. Não. Então agora a gente vai lá pra meio que vocês podem ver que a coisa deu uma acalmada, né? A gente não tá mais tomando aquele dano. A gente tá um pouco mais tranquilo. Então vamos lá pro meio. Esse ritual do chão é o mesmo que a gente usou antes. Ele deve fazer alguma coisa. Tem que fazer. Eu sei. Eu... Eu também. Ei, me promete que... O meu cachorro! Não! Mágico, mas ainda não acabou, meus queridos. Agora a gente tá aqui nas mãos do Lupi e nós temos os sigilos. Você vai ativar o sigilo da Mia. Ele vai falhar. E aí você vai poder ativar o sigilo do Samuel. Bom, vou ativar o sigilo dele. Prontinho. Tem aqui o Samuel e a Agatha. É, não deu muito certo pra gente. Deixa eu ver. Vai tá aberto agora? Tem que dar a volta também. Bom, voltamos aqui pro meio. E agora, meu cara, você vai ativar o sigilo do Períssimo. Vamos ver que você interage aqui no meio. Vai. Ok, com o Períssimo foi rapidinho. A gente volta ali também de novo pra Miuca. Vamos correndo pra lá. E agora, você vai ativar os sigilos. O bom é que se você não souber quais, você vai conseguir interagir somente nos que precisam ser ativados, tá? Mas se você já tiver meio que dado uma decorada, vai ser um pouco mais tranquilo. Tipo, eu realmente não lembro de todos os sigilos do Jacer, tá? Ah, a gente tá aqui na mansão Estrá. E o Jacer tá no quartinho dele, nosso querido Rafael Rossato. Você está aqui. Finalmente, estamos no fim. Na verdade, já passamos dele. Nada mais existe aqui. Eu achei que ia me sentir mais completo, pra ser honesto. Mas talvez, todo final esteja fadado ao vazio. O quê? Ah, é você. Como você chegou aqui, seu cachorro cabeçudo? Hum. Bom, aqui a gente tá com o Jacer, então você vai tentar sair do quarto. Infelizmente, você não vai conseguir. Mas nada que o loop, o segredo de companheiro, eu não conseguiria resolver. Só tirar do loop, passar aqui e abrir a porta, pro Jacer poder sair. Prontinho. Agora, meus caros, a porta aqui vai se abrir. Você vai ver que ela tem alguma falha. E você basta seguir este longo e lindíssimo caminho, tá? Que seria facilmente até um wallpaper aí pro seu computador. Eu vou deixar rolando caminho aí pra vocês, pra quem quiser ver como é bonito. Mas se você quiser, aqui embaixo vai estar tudo marcado direitinho. E você pode pular pra área mais importante do vídeo pra você. E você pode pular pra você. E você pode pular pra você. Bom, finalizamos o caminho e nós temos aqui três lindíssimas pessoas. Tudo certo? A gente pode interagir com ele. Fala tu, Jordan. E aí, Sam? O que foi? E que cara é essa aí? Tá querendo dinheiro prestado? Não. Tá tudo bem. Agatinha. E o nosso querido, veríssimo. Bom, eu vou deixar pra vocês comentarem o que vocês pensam, tá? Você ainda lembra dela. Você é realmente teimoso, não é? E, bom. Já como o Lupe lembrou pra gente da Mia. Agora, resta você ativar os sigilos da Mia. E aí, a gente vai pra uma tela com o Lupe sozinho. E basta você ir andando realmente aqui, tá? Pra direita embaixo, inferior. Realmente, vou deixar aqui embaixo pra ver se é no timer do vídeo. Pra você pular pras regras mais importantes. Mas se você quiser acompanhar todo o trajeto, fica aqui, tá? E aí, eu vou deixar aqui embaixo. Eu não tenho nem muito pra te comentar pra você sobre isso. Ele realmente não queria te deixar sozinha. Eu não... Eu não consigo entender o que... Seu nome é Mia, não é? Isso. Você é o... Desassombrado. Jazer. O que você tá fazendo aqui? Eu queria... Conversar. Senta aí. Senhoras e senhores, facilmente, novamente, um wallpaper pro seu computador, tá? Eu vou rodar aqui todos os diálogos, mas se você não quiser ver... Deixa eu pular aqui embaixo, tá? Pra área em que a gente fecha eles. Mas eu vou rodar todos pra quem não tá podendo jogar o game e quer saber que são esses diálogos. Como você tá? Você realmente quer saber? Claro. Com medo. É... Imaginei. Mas estranhamente confortável, agora que ele tá aqui comigo. Por que um cachorro? Porque eu tô sempre com ele, você quer dizer? Sim. Porque a gente prometeu. Eu acho que meu pai resgatou ele em alguma missão e levou pra casa. Eu era bem pequena ainda. Ele é esperto. Não fala isso. Por quê? Se não, ele vai ficar se achando. Você provavelmente me odeia. Bom, você tentou matar o meu pai. Mas eu meio que já tô acostumada com isso. Em minha defesa, eu tava torcendo pra ele também. Eu não sei exatamente quem culpar. Nada acontece sem um tipo. Toda a ação é determinada por uma reação anterior, que também vai ser a causa da próxima. Nesse ciclo determinado, no fim, ninguém verdadeiramente tem culpa. Até você mudar isso. Ok. Mas eu não te odeio. Eu só te acho esquisito. Por que você acha que meu pai veio pra cá? Tudo que ele lembrava era a visão do fim dele. E acho que mesmo sem todas as memórias, ele ainda sabia que precisava concluir a visão pra te proteger. É. Faz sentido ele só tentar sumir do nada. Não ia adiantar ele tentar me explicar. E você sabe como ele é. Nem me fala. Então, tecnicamente, você viajava no tempo? Não exatamente. Aqui dentro, nada começou nem terminou. É mais como um disco de música repetindo sem parar. Da perspectiva das músicas, elas só tocam e terminam. Uma música não é ciente da sua repetição. Esse lugar era como um pedaço separado do resto das coisas. Um lugar que não existe. Só o que aconteceu aqui dentro pode mudar. Lá fora, tudo continua igual. Menos eu e você. Menos eu e você. Menos eu e você. Você entende rápido. Valeu. Então, você vai dar uma pergunta. Não é ciente. 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 Eu não escolhi essa história. Eu não escolhi minhas palavras. Eu nunca pude escolher. Mas isso acabou agora. Eu estou livre. Livre para ir embora. Para fazer amigos. Para conhecer lugares. Eu estou livre para escolher. Mas ainda existe uma escolha que ninguém foi capaz de fazer. O quê? Todo mundo é forçado a existir. Todos jogados dentro de uma realidade desconhecida. E aqueles que chegam antes só podem ensinar aqueles que vêm depois a se adaptar às regras as quais foram forçados a aprender. Você pode ter a sorte de ser forçado a existir em um caminho de escolhas fáceis. Ou você é forçado a existir em uma situação onde toda decisão parece ser a escolha errada. Eu fui criado como algo sem escolhas. E agora eu tenho o infinito. Mas graças a vocês eu também posso fazer a escolha que ninguém nunca conseguiu. Como assim? Por que graças a mim? Porque agora nós temos os mesmos olhos. E dessa vez só eu posso fazer isso. Bom meus caros e para finalizar de vez nós temos aqui a nossa queridíssima Mia e vamos falar com o Samuel e com a Agatha. Bom, isso foi mais fácil do que a gente imaginou. Agora é contigo. A gente espera aqui. Ok. Com a gatinha. O véio tá ali. Vai lá falar com ele. Eu não sou boa com essas coisas. A imagem da Karen é muito boa. E não fala que eu vim dirigindo. Senão ele vai me dar um esporro. Cara, sensacional. Tem a equipe de dublagem que foi escolhida para o jogo maravilhosa. Eu como fã de dublagem fiquei muito feliz. Mas enfim, vamos lá. O véio quer falar com a gente. E com o Luke já aqui, né? Pai? Mia. Você veio atrás de mim. O que você tá fazendo aqui? Eu... Eu não sei. Eu vim pra cá buscando o final. Mas eu acabei encontrando... Uma resposta. Você não lembra de nada? Talvez seja melhor assim. Escuta, pai. Eu sei como você já viu coisas que as pessoas nem conseguem imaginar. E o quanto você se preocupa com os outros. Filha. Deixa eu terminar. Eu sei disso tudo. Melhor do que ninguém. Mas você não tá sozinho, pai. Eu tô aqui. Tá todo mundo aqui. E você não precisa escolher ficar sozinho. Só porque acha que isso vai ser melhor pros outros. Porque se você se for... Eu vou ficar sozinha. Todos nós vamos. Nesse trabalho... Você não chega na minha idade sem algumas cicatrizes. Esse lugar roubou um pedaço de mim. Mas foi aqui... Que eu encontrei... O que mais me importa também. Você... Você tem razão, filha. Acho que nem todo fim precisa ser um sacrifício. Vamos pra casa. Juntos. Espera. Eu queria perguntar uma última coisa. Jazer. O que você lembra dele? Esse... Era só um nome. Aí, senhor Veríssimo, eu posso dirigir? Eu não tô afim de morrer com a gata no volante, não. Quê? Você nem sabe dirigir? E pelo jeito, tu também não, né? Se precisar, eu dirijo. Pera. Você tirou carteira? Não. Mas qualquer coisa, eu mando a multa pro meu pai. Ih. Tá bom. Nem podendo. Aí. Que mensagem é essa? Quem é... Calisto? Senhoras e senhores, é o fim. Só quero agradecer porque foram 25 horas de gameplay brasileira esse game. Tá? Essa aqui é como eu mencionei, era mais pra mostrar pra vocês. Mas eu dei muito de madrugada e minha sensação foi indescritível. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, né, apreciado junto comigo essa finalização do jogo, principalmente, pra quem não pode jogar, às vezes não tem computador ou algo do tipo, e pode estar vendo esse vídeo pra tentar olhar como é o final do jogo. Mas, enfim, um grande abraço, um beijo e muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.